Hello! Eu sou Val Marquiori e estou no Clique Noite. E vamos mostrar pra vocês um ensaio que eu fiz pra revista Expressão em Angra dos Reis, que ficou o máximo. Gente, cada lugar, cada praia, vocês vão adorar. Gente, o verão já está aí, né? Nada melhor do que você desfrutar do melhor e mais chique balneário do Brasil. Angra dos Reis tem mais 365 ilhas, cada uma. A gente vai mostrar pra vocês um pouquinho disso aí. Praia do Dentista, vocês estão vendo as imagens, onde todos os barcos ficam atracados, ouvindo suas músicas, curtindo, pulando no mar, dando mergulho. É o máximo, eu adoro. Também a gente foi conhecer o restaurante Rei Magos, que é assim, pra mim, o mais chique eterno de Angra. Gente, à noite, aquele restaurante com as toalhas brancas, aquelas velas. Ai, muito chique. Tomando champanhe bem acompanhado. Hello! Adoro! Eu sou Val Marchiori, mãe, empresária e agora apresentadora da Rede TV. Aliás, meu querido amigo Amaury Jr. me abriu as portas aí da TV. Tô muito feliz com esse ano aí, 2011, já começando, bombando. A gente tá cheio de pautas internacionais. Vamos gravar agora as fantasias mais chiques e caras do carnaval. Gente, tem cada uma cristais brilhantes. Ai, hello! Tô louca pra começar esse carnaval. E a gente tá com muitas pautas bacanas. Vamos gravar em Londres o casamento aí do príncipe. Vamos gravar também no Canadá, em Toronto, no Brasilian Bowl, que eu fui convidada a ser embaixatriz desse projeto maravilhoso, que já existe há 45 anos, é beneficente, é muito bacana. Eu tô adorando fazer TV e eu adoro a vida, adoro festejar. E como diz que eu sou uma festeira assumidíssima. E é muito bacana porque você passa um pouquinho da sua vida, passa um pouquinho do que você acha, como é bom viver. As pessoas acham que complicam tanto a vida, é tão bom saber viver, não é? E eu tento passar isso um pouquinho nas minhas pautas, nas minhas viagens. Um beijo pra vocês também aí. Tô muito feliz de estar com vocês. Acabei de fazer as fotos pra capa da revista Expressão. Gente, as fotos ficaram ao máximo. Em Angra dos Reis, com aquelas ilhas, a cenografia, fizemos no barco, vai ficar ao máximo. É agora a edição 87, sai agora em fevereiro. Estou muito desonjeada em ser a capa desse mês. Quero agradecer aí ao proprietário Valdir, agradecer a toda a equipe, o Marcel, fotógrafo. Vocês vão adorar, hein? Vocês vão ver. Valdir, agradecer a todos.